Suku Bairu PT registrou uma caia em Rússia Aldeia Sânilu Resinhad, se dá o que simu, para a cota sexta básica fase da rua. Sefi Suku Bairu PT, João Batista Bairtetelli, sábado semana, ne relata. Suku Bairu PT, e a Aldeia Ramutu Kruanul Resinhem, maibê Rússia número 1, e a Aldeia Sânilu Resinhad, ma ca se dá o que simu, para a cota sexta básica fase da rua. Enquanto, beneficiários siram, que se a Aldeia Sânilu Resinhua selu que simu rotuona. Autoridade local promete cata, mas uma cães siram, se dá o que simu, produtos sexta básica fase da rua, e a parte, se hala o esforço, que não é o que se retém em tempo desse. A Aldeia Sânilu Resinhad, se dá o que simu, se dá o que simu. Ainda é que a companhia da rua, a gente tem que ver com a Aldeia Sânilu, e a Aldeia Sânilu, a gente tem que ver com a companhia da rua. Ainda é que a companhia da rua, depois, a gente tem que ver com a distribuição, e a gente tem que ver com a distribuição de suco, mas o suco agora vai ser 200 dólares, então, a gente tem que ver com a distribuição de suco, e a gente tem que ver com a distribuição antes de Natal, para a comunidade que simu. Entretanto, se fez a Aldeia Ué Dalag, Claudino Cardoso informa que a Aldeia Ué Dalag resiste a uma caixa mutua, região A35. O seu número é uma caixa, mas a simu. A pacota é a sexta básica. A primeira fase é a família completa, 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 a família completa. A família completa mittlerweile, o líder comunitário declara que na sexta básica fase da rua, mas foi a fase da Huluk, reclamando-se que agora se dá o próximo sessão cesta básica. Entretanto, é sábado semana, companhia fornecedor, pacote cesta básica, a NARAN, K2K, continua a preparar produto, rode apoio para o Macain, e também se dá o próximo. E aquela freitas, além da lei, RTT. Se você tiver informações no atual, se inscreva no canal RTT e clique no botão de notificação. Se inscreva no canal e ative o comentário no vídeo na mídia social CiraCelec.